Bom dia, meus amados. Então, as mensagens que precisamos passar são sempre mensagens de esperança, de confiança, de fé. De certeza de que tudo está realmente indo maravilhosamente bem neste momento final da transição planetária. Um acontecimento muito importante que proporcionará a ascensão das almas, ao menos uma grande parte das almas encarnadas aqui neste planeta Terra. Hoje eu trago para vocês um tema. É difícil a gente dar um título para um tema, às vezes, bastante diversificado, né? Mas vamos tentar resumir aqui um assunto sobre o tempo. O tempo que se esgota agora. É como um jogo, né, que está para finalizar. Um jogo de futebol que tem dois tempos de 45 minutos e nós estamos no segundo tempo, nos 44 minutos, né? Estamos lá, depois tem alguns descontos, alguns acréscimos, mas esse tempo se esgota. Esse tempo dos 44 minutos do segundo tempo, ele aconteceu já a partir de 2012. Então, estamos neste minuto final. Comparando, claro, 2012 até hoje, temos já 10 anos. Mas, para o tempo do non-tempo, como é o universo, vamos considerar um minuto, né? E estamos neste minuto final, mas não sabemos exatamente quando que vai soar a campainha do fim, né? O apito final do juiz. Teremos alguns acréscimos, obviamente, mas também não serão muitos, né? Por que o tempo se esgota? Porque está dentro de um plano divino para os mundos, né? Todos os mundos, eles estão em constante evolução. E a Terra é um planeta primário, né? Na periferia de uma galáxia. Então, um planeta de terceira dimensão que está agora fazendo a sua primeira passada para uma dimensão superior. Como já dissemos, ela adentrou uma oitava na galáxia, né? E essa uma oitava, ela permite, então, agora uma energia mais elevada, uma incidência de luz gama ou fotônica mais acentuada. E por isso também é chamada de a Era da Luz. Bom, para entender a Era da Sombra e a Era da Luz, basta que alguém de vocês já tenha vivido a experiência de um tempo de não energia elétrica dentro da casa de vocês e depois quando veio a energia elétrica, né? Uma diferença incrível. E é o que nós estamos vendo agora neste planeta. Um final de um tempo. Esse final foi anunciado pelo próprio Cristo há dois mil anos. Foi muito anunciado por grandes mestres. Enfim, nós sabemos disso. Mas a resistência na mudança ou a incredulidade de que as coisas se prolongariam indefinidamente sempre fizeram com que todos nós fôssemos acreditar que esse tempo estaria muito distante. Mas, como se dizia antigamente, se você quer que o tempo chegue, marque uma data. Ela vai chegar. Mesmo que não haja tempo e datas no universo, há um movimento e esse movimento trouxe no presente instante ou no agora uma situação de ascensão de almas e de transição do nosso planeta. Obviamente, dentro desse movimento, há ainda muitos interesses. Se o Criador determinou um processo evolutivo para os mundos, sabemos que em algum momento do passado longínquo superalmas, denominado de anjos, que tinham o poder, sempre tiveram, e todos têm nessa condição, o poder da criação, resolveram experienciar a separação da fonte e criaram os mundos ditos de não-luz ou mundos de sombras. Obviamente que nesses mundos de não-luz, a primeira coisa que começou a desaparecer foi o amor. As vibrações mais elevadas, o que mantém o amor, as vibrações elevadas, é aquela centelha divina que está sempre acesa. Como um fio de energia ligado em um póster, em uma rede elétrica. E quando se quiser, é só apertar o botãozinho e a luz se acende, né? Os anjos caídos, eles criaram os seus mundos. Sem essa centelha, sem essa luz, sem esse amor. E eles passaram a viver como aqueles animaizinhos que vivem no fundo dos oceanos, sem conhecer a luz, sem saber mais da luz. Perderam a cor, né? Porque sem luz não há cor. Viveram uma experiência opaca. E passaram a ser seres frios, sem emoções. Mas eles gostaram do jogo. Tanto é que não querem mais voltar para a luz. Invadiram galáxias, universos e... Como diz a parábola do filho pródigo, o bom filho pode se perder em algum momento, mas ele um dia vai voltar para a casa dos seus pais. E quando cada filho perdido volta, é sempre uma festa. Porque o amor de pai, o amor de mãe... O amor de quem cria, de quem gera, é um amor sem medida. E o criador disse... Basta, chega de aventura, é hora de voltar para casa. Mas, e as conquistas na escuridão, como é que ficam? Não é fácil fazer mudanças. Então, há alguns milhões de anos, houve um... Não uma guerra, uma caça, mas uma tentativa de trazer essas entidades para a luz. E elas, não aceitando esse convite, invadiram outros territórios, outras galáxias, como fugitivos. E tomaram conta de tantas galáxias e tantos universos, mas foram sendo encuralados, porque, às vezes, é preciso, assim, que um pai seja um pouco duro com o seu filho, que não quer andar na linha, né? Você faz necessário uma corrigenda, como se diz por aí. Perseguidos fugiram para a nossa galáxia Via Láctea. E daqui também foram cercados para que eles pudessem retornar, mesmo que fossem um pouco forçados, né? Se refugiaram nesse braço de Órion, que é a periferia da galáxia. E mais recentemente vieram para o nosso sistema solar. E, finalmente, se refugiaram na Terra, no nosso planeta. O planeta Terra parecia, para eles, o porto seguro. Fizeram as modificações do eixo magnético, inclinaram um pouquinho esse eixo, para que a luz fosse menos incisiva ou mais escassa, né? Aqui nesse recanto, para que eles pudessem ter o seu domínio. Porque quem gosta da escuridão não aprecia a luz nunca, né? Isso é óbvio. Cercaram a Terra também com certas grades magnéticas, impossibilitando a entrada de seres de luz, para que eles pudessem aqui se sentir seguros. E tomaram a humanidade como refém. Adotaram mecanismos de mudanças biológicas, né? Fizeram umas modificações genéticas, transformaram alguns humanos em híbridos, para que eles tivessem o perfil do comando, já que essas entidades não podiam encarnar. Elas são extrafísicas, elas não têm a permissão para encarnar. Então, eles criaram essas modificações, a genética, através do hibridismo, criaram os humanos, com a mesma característica deles, com o mesmo objetivo, com a ambição, sangue frio, desejo incessante de poder, de comando, e que para se manter no posto, não sentem nenhuma dor em exterminar outros irmãos, comunidades inteiras, países inteiros. Porque o que importa para eles é sempre o comando. E foram tomando conta, e durante os milênios, hoje estão nesse comando total. Antigamente, se dizia assim, cada pedra que se ergue tem formiga embaixo dela. Eu diria que hoje a Terra chegou num ponto que onde tinha um poder, tinha a interseção, tinha a intromissão desses seres da não-luz, através dos seus representantes. Cada representante encarnado, ele foi preparado geneticamente com o tempo, e ele recebe estímulos energéticos constantemente. Então, ele está sempre em atividade. Mesmo quando ele dorme, ele é levado em espírito, em alma, para os redutos da escuridão. E lá ele é instruído, orientado. E ao acordar de manhã, ele está cheio de ideias malévolas. para pôr em prática. Está sempre assim. É uma coisa fantástica. Quando chegou os 44 minutos do segundo tempo, que foi em 2012, a Terra e o Sistema Solar entraram definitivamente dentro da faixa chamada Cinturão de Fótons, onde existe uma incidência de luz muito grande. E quanto mais para dentro se está indo, mais luz. E essa luz começa a modificar a energia desse quadrante da galáxia, do planeta Terra. Com o aumento da luz, os seres que se escondiam na sombra começaram a ser vistos. É como sempre dizemos, né? A sujeira, para ser tirada do ambiente, é preciso que se veja. E para ver a sujeira, às vezes, é preciso a luz. No escuro não se enxerga quase nada. Começaram a ficar descoberto. E começaram a se mexer, né? Porque o prazo, o prazo começou a chegar para eles também. Então, eles tinham uma agenda a seguir e essa agenda era para 2050. Quando eles viram que a coisa começou a ficar difícil para o lado deles, eles recuaram a agenda para 2030. E agora, há uns anos atrás, apressaram ela e transformaram em 2019. Colocaram em prática os seus planos diabólicos. É aquilo que nós vimos e quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, conseguem entender isso. Apressaram a sua agenda. Não vamos aqui falar hoje da agenda. Porque se eu não falei, talvez um dia ainda vou falar. Mas hoje eu não vou falar da agenda que ficou, na verdade, 2030, mas ela se adiantou para 2019. Que era um plano realmente demoníaco. Vamos falar do jogo, porque agora o jogo está realmente pegando fogo, como se diz, né? Foram retirados todas as entidades não físicas do plano da Terra. Nós já falamos isso desde 2019, 2020. E a limpeza agora, a partir do ano passado, final do ano 2021, início de 2022, começou na crosta da Terra. Significa que a limpeza está sendo feita agora entre esses encarnados. e quem está sendo varrido serão os híbridos, né? Serão removidos todos. Então, o jogo está sendo jogado. Celeramente. Cada um está dando o seu máximo. De um lado, a luz que está fazendo a limpeza, porque é preciso. Do outro lado, a sombra, ou a não-luz, que resiste. Resiste. Com unhas e dentes, como a ferra coada. Não quer se entregar. Durante esses milênios ou milhões de anos, muitos da não-luz aceitaram o convite de retornar para casa e ser acolhidos novamente na luz. Mas aqueles que não querem, nunca quiseram, e não querem nem agora também. Porque eles já não quiseram antes, não vão querer agora, né? Vão resistir até o final. Até morrer. Até desaparecer. Até simplesmente se deixar realmente vencer, porque não tem outra alternativa mais. E não que uma alma vá morrer, mas, neste caso, elas vão ser dissolvidas no Sol Central Cósmico. Todas as memórias, todo o aprendizado, todas as vivências, experiências vividas até aqui, serão dissolvidas, serão apagadas. E aquela alma, mesmo que está encarnada hoje como híbrido, será transformada lá no seu princípio. É como descascar uma fruta e depois comer a polpa e sobrar o carrocinho, a sementinha. Vai sobrar a sementinha, a semente, o átomo, a centelha divina vai sobrar, vai começar como se fosse um espírito criado agora. de recuperação, porque não houve outras maneiras. Claro que nem todos os encarnados que estão nos comandos, que são associados à não-luz, serão removidos ao Sol Central. Depende do grau de consciência de cada um. Alguns vão para planetas onde viverão como larvas, em planetas, como já disse, em outras épocas, planetas irrespiráveis, terão que viver de forma primitiva, como larvas, embaixo da Terra, onde conseguem sobreviver. Outros vão para planetas prisões, onde são únicos lá e não podem sair. Vão se digladear, vão se atacar uns aos outros até aprender pela dor que o amor é o único caminho. E aqueles que estão, então, abaixo e que não estão prontos, que são almas sem aprendizado, alunos dessa escola que não tem nada a ver com essa questão dos anjos caídos, aí serão, sim, levados a planetas onde continuarão um aprendizado como aqui. Não tem nenhum castigo para eles, apenas um tempo, uma moratória para que se recuperem e consigam aprender as suas lições. Quando nós falamos do jogo, falamos do jogo daqueles que têm realmente o tabuleiro na mão, que fazem as regras e estão jogando. São aqueles que querem continuar comandando a Terra. Então, esse jogo está sendo jogado, mas está no seu final e nós já vemos lá adiante, porque quando você vê a situação de uma forma mais alargada, como se diz, antevendo um pouco o futuro, a agenda 2030 está morta. Não há nenhuma chance dela ser implantada. por isso, vamos deixar de acreditar nas notícias, porque as notícias são pagas para serem ditas, para tentar, através do medo, prolongar esse jogo. não vai ter chance. Mas se nós demos um pouco de tempo, é como um juiz, vamos até os 48, dá mais um minuto, vai aos 49, depois dá mais um minuto, vai aos 50. Não é preciso, não vamos dar esse tempo, é uma perda de tempo, porque o jogo já está resolvido, o final já está sendo dito, já está marcado lá, o que vai acontecer. Aí eles tinham criado uma tal de nova ordem mundial, que era o que eles queriam, o comando. Tentaram de todas as formas, que eu também não vou ficar aqui perdendo o meu tempo dizendo, porque eu já escrevi tantas vezes, e vocês que são inteligentes, têm noção do que é que eles queriam de fato, a nova ordem. E até diziam, depois da pandemia virar o novo, virar um novo normal. Pode ser um novo normal, vai vir um novo normal, mas não do jeito que eles queriam, é do jeito que a luz quer, porque a luz é sempre luz. Onde ela se faz a sombra, simplesmente deixa de existir, sem nenhum esforço. A luz não precisa enfrentar nada, basta simplesmente ser, se impor, se fazer. então essa nova ordem deles também está morta. Vai vir uma nova ordem sim, mas uma nova ordem da luz, porque a Terra vai ser um novo planeta, um novo tempo. O próprio Cristo dizia, um novo tempo surgirá, um tempo de luz, sem dor, sem sofrimento, onde a humanidade realmente vai conhecer o Jardim do Éden, que a Terra foi criada para ser, esse Jardim. Esse comando, a gente já falou também, era um comando reptiliano, draconiano, aconte, enfim, várias raças que vieram fugidas. Esse comando também acabou. Na medida que as entidades não físicas foram removidas, os encarnados perderam a orientação, pararam de receber ordem. é como os soldados que estão numa guerra, eles recebem a ordem de um comandante, tem um comando. Se o comando deixa de existir, o soldado não sabe mais o que fazer. Eles vão continuar atirando, mas qualquer direção serve. Não tem mais um objetivo. Ficam como baratas tontas. E hoje esse comando reptiliano híbrido da Terra, não passe de um punhado de baratas tontas. O bom observador enxerga isso perfeitamente. Não precisa ninguém dizer. Mesmo que alguém queira dizer o contrário, não tem como não ver esse bando de baratas perdidas, tontas, andando em tudo que é direção. Uma se batendo contra a outra vai ser uma festa como se diz o final do jogo. Para quem está na torcida da luz já pode começar a comemoração. o comando reptiliano acabou. Então, o que nós dizemos assim, não vá para a torcida não vá para a torcida daquele time que já perdeu. Você tem que ser inteligente. Você estava no time da luz ou pretendia estar ou sempre desejou estar no time da luz. Por que agora vai se misturar com o time dos perdedores? a luz? Olha, é o minuto final do jogo. Não dá para se bobear como se diz, né? Qualquer deslize agora é crucial. mantenha a tua luz. Você veio para fazer isso. Você está aqui nessa terra para encontrar a luz dentro de você. Você é a luz. Por que você vai querer agora jogar no time da sombra? Seria uma perda incrível irreparável. Olha bem quem é quem é que você vai apoiar agora nesse minuto final. Muitos achavam que o time da sombra era os da luz. Porque a consciência limitada ela confundiu muito nas pessoas encarnadas nas almas encarnadas porque era um aprendizado identificar quem é quem. se eu não identifico aquele que tem a energia que eu quero ter eu vou acabar me misturando com a energia daquele que eu não quero ser. o que que você quer ser? Você quer ser luz de verdade? Ou ainda joga pelos seus interesses? Ah porque se eu ficar daquele lado eu vou ter essa vantagem vou ter isso vou ter aquilo lembre-se que as sombras vão desaparecer quem escolheu o lado da sombra vai desaparecer junto vai sumir dessa terra desse planeta não volta mais aqui vai para um planeta de provas e expiações vai continuar o jogo vai começar de novo do zero a zero não aprendeu volta lá para o primeiro ano não aprendeu a lição repete a lição não é assim na escola a terra é uma escola foi uma escola até aqui então independente de tudo não escolha pelos interesses individuais particulares olhe 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 macro olhe o todo veja com um olhar ampliado olhe lá adiante veja onde você quer chegar não o que você quer agora nesse momento agora eu preciso preciso de um cargo importante quero crescer na vida quero ser famoso quero ganhar o jogo então eu vou pegar aquele bruto aquele que bate mais aquele que enfrenta aquele que é pesado mas será que ele vai ganhar o jogo? não vai vai ganhar é para ganhar o jogo não precisa de força é estratégia inteligência é consciência é um jogo pensado a longo prazo não é um lance que define o jogo é a soma de todos os lances você veio para ser luz não perca essa oportunidade eu sei que você que escuta esse áudio escuta porque você já tem a tua luz acesa eventualmente você esqueceu dela mas você tem é uma pena que aquele que precisaria ouvir não vai ouvir mas esse não tem ouvidos para ouvir nem olhos para ver vai se fazer o que? vamos ter compaixão é a única coisa que podemos fazer para essas outras almas que escolheram outro caminho o tempo se esgota são os últimos lances deste cenário é chamado planeta terra os próximos anos serão os próximos segundos deste jogo e você ainda tem um pouquinho de chance se não escolheu a luz ainda ainda dá para escolher mas o apito já está na boca do juiz a qualquer instante ele vai dar assoprada afinal portanto o tempo se esgota rapidamente por isso agora eu vos deixo com um grande abraço de luz para cada um namaste